Música Dando continuidade aí ao nosso vídeo Pra quem acha que Essa vida de caminhoneiro é Moleza, igual mostra aí, a gente sempre mostra A parte boa Então eu tô mostrando aí Um pouco da realidade também Caminhão novo também estraga, né? Agora são exatamente 23 horas e 30 minutos E eu continuo aqui na perda BR Realmente foi o compressor ali Que deu problema E a concessionária que veio O mecânico, né? Não tem a peça disponível Então agora tá Se deslocando Agora faz uns 5 minutos Que me ligaram Tão se deslocando aí De Porto Alegre pra cá Com a peça aí Pra fazer o reparo Vamos chegar aí Provavelmente lá por 4 e meia 5 horas da manhã Dá 330km de lá aqui Enquanto isso Eu fico aqui, né? Eu fico aqui na perda BR É bem assim, pessoal É... A realidade da gente é essa, né? E a gente tem que estar preparado pra isso Tem que saber que isso acontece Que ninguém tá livre E que Independente de ser novo Ou ser do velho Uma hora ou outra Você vai passar por isso aqui Tá bom? Daqui a pouco eu Reporto pra vocês aí A continuidade aí Do que tá acontecendo Agora são 3 horas e 55 minutos E o sol tá O sol acabou de chegar Pra tá fazendo O reparo São exatamente 5 horas e 51 minutos A cara da motorista Tá um bagaço E Nós estamos saindo agora daqui Quero agradecer O pessoal da Savar De Porto Alegre Nenil Toma o nome O rapaz E tem mais um outro rapaz A gente vem Eles vieram em dois E Vou falar pra vocês Uma coisa Eles saíram De Porto Alegre A previsão deles De chegada Que eles deram Lá pra moça Era em torno De quatro e meia Da manhã Cinco horas E Eles chegaram aqui Era Dez pras quatro Eu acho Eu falei no vídeo Pra vocês E E E E aí Mexeram E resolveram Em detalhe Pessoal É Agora a gente Tá saindo aqui Né Eles vão voltar Retornar E ir pra Porto Alegre E eu também Tô indo Pro mesmo caminho Só que Eu na verdade Eu quero Primeira coisa Que eu quero É um posto Né Quero um posto Pra tomar um banho Aí Porque Foi tenso Ah Pra vocês Né Como que é A sensação De ficar Na Na beira Da BR Só quem passa Pra saber Isso aí É Isso aí É coisa Que A gente Tá sujeito Né Vai fazer O que Tá na chuva Pra se molhar Mas Que não é Nada Legal Não é Eu Tava nem aí Eu deixei As cortinas Aberta Né Não conseguia Fechar Com o tiro Porque eu não tinha Visão de lá E De repente Pra me ajudar Ainda Parou Uns Os meninos De moto Sabe Elas mortinhas Pequenas Tipo Assim Que faz Aquele barulhão Que eles usam Né Escapamento Escapamento Aberto Parou Uns atrás Do caminhão Outros Da frente Eu falei Ah Meu Deus Manoel Estavam Só Pararam Pra descansar Aí Depois Umas horas Da noite Eram Acho que Umas nove Hora da noite Mais ou menos Um rapaz Sozinho Passou Uma sacola Na mão Na lateral Do caminhão E foi Em sentido Marginal Aí Dali a pouco Ele subiu De novo Olhando O caminhão E na lateral Aí Um Outro De susto Né Ah Gente Falar pra vocês Não é nada Legal não Aí Eu fechei a cortina Falei Ah Eu vou fechar a cortina Porque não Não dá Não tem condições Mas Eu acho Eu acabei Dando umas Costiladas No Sabe No cansaço No No estresse Acho No Cansaço físico Mais ou menos Isso Porque Eles chegaram Aí Ele bateu Na Bateu Na porta Graças a Deus Bateu Bem devagarinho E aí Eu afortei Né Eu andei Só que Daí Eles Quando eles Chegaram Eles colocaram O carro Na frente E ligaram O alerta Aí Eu já Abri um pouquinho A cortina Via Meu Mercedes Benz Mas É isso Aí moçada Tá arrumado Né Arrumado Em estrela E Ficou com falta De ar Pegou corona E Vamos que Vamo aí Puxa bom Vai Pra se Deus Se quiser Descarregar Lá Desengatar E Ir pra Concessionária Quero agradecer Também A todo mundo Que passou Né Todo mundo Que passou Por ali Muita gente Passando Muita gente Mandando mensagem Teve Né Gente Que parou Pra Tentar ajudar Teve gente Que Passou Mandou mensagem De novo De novo Eu preciso Alguma coisa Eu volto É Né Eu Eu Não Tipo Ai gente É Se eu falar O nome de um Não falar do outro Né É injusto Mas assim Quem passou Quem parou Quem falou Sabe Deus abençoe Vocês Obrigado Do coração Do coração Mesmo É Como Assim São Notas 10 Dez 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 Deus abençoe A todos vocês Tá bom Vamos que Bora Vamos que Mamãinha Olha Eu Os meninos Falaram Se vai parar Algum lugar Viver Eu falei Ah Vão parar Só no curso Do mamã Aí Acho que vai ser A falta Do café E daqui a pouco Já é Quase Seis Hora Amanha Seis Agora, vai. Vai, vamos chamar a mãe. Tá bom, lançado? Beijo no coração e... Fiquem com Deus aí, tudo de bom.